Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua, o nosso convidado de hoje é muito especial, já já eu revelo, diretamente aqui dos estúdios da cmcvideo.com.br, cmcvideo.com.br. Para todo mundo da internet, a nossa língua portuguesa no quadro Existe Lógica em Nossa Língua, será que o nosso convidado está pronto? Vamos então chamá-lo, é o nosso convidado adjunto adnominal, um grande aluno em língua portuguesa, aluno estudioso, um grande interessado pela nossa língua portuguesa, é alguém sempre muito curioso diante da nomenclatura gramatical, essa é uma frase bem bacana, sempre curioso diante dos nomes gramaticais, o adjunto adnominal. Aliás, este quadro de hoje é em homenagem às pessoas que comentam, comentou aqui no canal, sempre há uma resposta, sempre, sempre há uma resposta, adjunto adnominal. Existem palavras que são meramente caracterizadoras, há sim as ferramentas principais, mas há aquelas que existem para a caracterização. O objetivo é exatamente caracterizar. Junto, nominal? Vejamos o seguinte, tudo que é adnominal está ao lado de um nome. Você já deve ter ouvido muito isso por parte do seu bom professor na escola, por parte do seu nobre mestre, aliás, um grande abraço aos professores de língua portuguesa deste país. Adnominal, ao lado do nome. Muito mais do que isso, nós também precisamos verificar a estrutura base das orações em nossa língua. Muito mais do que isso, eu quero também com todos vocês a diferença, as características entre morfologia e sintaxe. Vejam que durante muito tempo eu ficava sempre confuso, muito tempo, eu me lembro lá, garoto, estudando aula da professora divina e eu ficava, meu Deus, morfologia ou sintaxe? Bom, morfologia refere-se a quê? A forma da palavra, a sua classe gramatical. Então, quando, por exemplo, há um termo como cavalo. Cavalo é um substantivo. Qual é a função sintática? Depende. A função sintática depende do termo na oração. Então, quando se fala em análise sintática, fala-se em função na oração. Certo? Quando se fala em análise sintática, fala-se em função na oração. Então, um termo só isolado, um substantivo só isolado, fora da oração? Não é? É apenas substantivo. Não há uma função sintática ainda. Perfeito? Daí nós vamos, então, ao seguinte passo. O cavalo caiu. O cavalo sujeito. Cavalo, vem aqui. Eu estou chamando, é vocativo. Mataram o cavalo. Objeto direto. Então, a expressão, o substantivo, pode desempenhar diversas funções sintáticas. Vejamos, então, o seguinte. Quando se fala em sintaxe, fala-se da estrutura base de nossa língua portuguesa, de sujeito, verbo, complemento. Depois assista um vídeo aqui no canal. Análise sintática simples, fácil. Análise sintática fácil. Você verá uma aula especial sobre isso. Então, nós temos oração SVC, perfeito? Sujeito, verbo, complemento. Eu quero mudanças. Eu, sujeito, quero verbo, mudanças aí. O objeto direto, o complemento da estrutura. Morfologia sintaxe? Espero que sim. Entremos em adjunto adnominal. Amigos, lembremos o seguinte. O substantivo é sempre apoiado por algumas classes gramaticais. Existem cinco nominais em nossa língua. O mapa ajudará bastante. Vejamos. Quando falamos, então, sobre substantivo, que aqui eu vou simbolizar pelo S, o substantivo tem algumas classes que são ferramentas à especificação do substantivo. Artigo, artigo, adjetivo, pronome e numeral especificam o substantivo, certo? Esses elementos especificadores, quando especificarem um determinado nome na oração, serão chamados de adjuntos adnominais, porque estão auxiliando. Veja a beleza da nomenclatura. Porque estão auxiliando o nome. Artigo, os, adjetivo, velhos, pronomes, os seus velhos, numeral, os seus 20 velhos casacos estão sendo vendidos. Imagine algo o seguinte, há casacos. As outras expressões todas que entram para especificar exatamente na análise sintática serão chamadas de adjuntos adnominais. Vejamos agora, então, uma oração, toda essa estrutura. Veja só que bacana. A relação de SVC, análise sintática, comigo, Lousa, anotemos. Em os seus 20 novos carros, representam muita riqueza. Veja só que interessante. Representam... Coloque apenas riqueza. Fica mais simples. Representam riqueza. Eu não especificarei aqui o objeto direto. A minha grande questão é o próprio sujeito. Vamos agora, depois de nós termos colocado isso daqui, há uma análise sintática simples, básica, usando aquela relação nossa de SVC. De sujeito, verbo, complemento. Vejamos, então, agora com outra cor. E você daí também ache a relação de SVC. O sujeito, tudo isto aqui. O verbo de cá e o complemento acular. Sujeito, verbo, complemento. Aliás, oração que foi construída aqui na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Aliás, uma dicasinha básica na relação de SVC, de sujeito, verbo, complemento. Nunca há vírgula isolada. Não há vírgula isolada. Unitária. Não posso. Sujeito, verbo, complemento. O que acontece? Muita gente diz lá. O núcleo do sujeito. Muita gente usa essa expressão. Carros, nesse caso, é, então, a famosa expressão nuclear. O mais importante, veja que a estrutura poderia, até a oração, é o que é, digamos, o grosso da oração, é carros, representam riqueza. Os outros elementos apoiam-se como especificadores da expressão carros. Vejamos, então, novos, vinte, seus, os. Estes elementos todos são aqui classificados como adjuntos adnominais do termo carros. Exatamente porque estão, veja a beleza da nomenclatura, ao lado do nome como elementos especificadores. Uma outra visão, o sujeito está lá, o macro, gigantesco, a parte grandiosa. Dentro do sujeito existem elementos que são elementos especificadores do nome da parte nuclear. Carros, perfeito? Agora, veja que nada está entre vírgulas aqui. Todos são constituintes, todos são elementos que constituem esta caracterização direta da palavra carros. Por isso, então, adjuntos adnominais. Posso dar uma dica antes do fim? Estude sempre a nomenclatura gramatical. Tenha uma, duas, três, quatro, dez obras de dez diferentes autores em casa. Bons dicionários, porque o seu estudo decolará. Eu tenho certeza disso? Torço para muito sucesso em sua carreira. Clique em curtir se você curtiu. Vá lá ao site da cmcvideo.com.br. Eu estou no Instagram. Clique em curtir. Acompanhe sempre aqui o canal Mesma Língua. É um trabalho gratuito e que depende muito da sua energia para a continuidade. Muito sucesso! Acompanhe sempre aqui o canal Mesma Língua.